Os pais de Lucas concordaram em comprar o ingresso para que ele possa assistir ao show de sua banda favorita, desde que ele ajude nas tarefas domésticas durante as quatro semanas que antecedem ao show, com uma média de seis horas por semana. Nas três primeiras semanas, Lucas ajudou nas tarefas domésticas por, respectivamente, sete, quatro e quatro horas. Para atingir a média estabelecida, ele deverá, na quarta semana, ajudar nas tarefas domésticas por. Então, pessoal, questão tranquila, uma questãozinha de média. Observe que ele tem que fazer seis horas por semana e ele cumpriu sete, quatro, quatro. E ainda falta uma semana, já que são as quatro semanas que antecedem o show. Então, como é que você vai montar a média? Você vai pegar os valores das horas, sete da primeira semana, quatro da segunda, quatro da terceira, mais x, que é o valor que a gente vai calcular, que falta. Vai dividir pela quantidade de semanas. Se são quatro números em cima, você vai dividir por quatro. Um para cada número. Isso tudo é igual a seis, porque seis é o número que você tem que chegar, é a média. Então, quando você pegar esse valor de x que você vai descobrir, somar com isso e dividir por quatro, vai ter que dar seis. Pronto, agora é a operação matemática. Passo quatro multiplicando, vai ficar sete mais quatro mais quatro mais x é igual a quatro vezes seis. 15 mais x é igual a 24. x é igual a 24 menos 15. x é igual a nove horas. Alternativa, letra A. Então, questão tranquila. Média, você tem que prestar atenção que você sempre vai ter que dividir pela quantidade dos elementos, se for uma média simples. Já que ele está lidando, a resultante, que são seis horas, a questão ficou de graça. Se vocês gostaram, se inscreva e deixe o like. Um grande abraço e até a próxima.